Dica para quem quer abrir um negócio com baixo investimento. Conheça uma pequena máquina que dá uma nova textura a diversos materiais como couro, papel ou tecido. Depois de pronta, as peças ficam com um suave toque aveludado. Veja só. Esta máquina de flocagem deixa as peças assim, como se estivessem cobertas com uma camada macia de tecido. O engenheiro elétrico Yoshimishi desenvolveu o equipamento em 1986. Com a ajuda da mulher dele, C. Leixi, ele investiu o equivalente a mil reais, fez os circuitos e começou a montar a máquina nos fundos da própria casa. A gente foi divulgando para essas pequenas firmas, pequenas confecções, pequenas empresas que fazem artesanato. A máquina trabalha com quase todos os materiais, como papel, tecido e plástico. A matéria-prima são fios de nylon de várias cores cortados em pedaços muito pequenos. Qual o tamanho desses flocos? São 0,9 milímetros, bem pequenos, levíssimos, mais finos do que o fio do matéria da aranha. Quase microscópico, né? Exato. O processo de acabamento funciona assim. Primeiro é preciso passar cola na peça. Em seguida, o equipamento faz a flocagem. A máquina cria um campo de força que empurra os flocos em segundos uniformemente. É um campo eletrostático fazendo com que o floco grude entre positivo e negativo. E o floco fica tudo grudado em pé. Dá um acabamento que enriquece, né? O aveludamento, ele fica muito bonito. Então, enobrece qualquer peça. Existem três modelos da máquina de flocagem. O mais barato custa 930 reais. A empresa vende 50 máquinas por mês para empresários em todo o país. Alguns clientes fazem sucesso rápido. Há três anos, o empresário Daniel Ferreira investiu 6 mil reais. Comprou uma máquina de flocagem, matéria-prima, e montou uma empresa aqui, na garagem da casa dele. O negócio deu certo e só no ano passado, o empresário flocou mais de 200 mil peças de vários tipos. São sacolas, capas de caderno, caixas, taças, bancos, imagens de santo e agendas. O empresário cobra 60 centavos para flocar esta alça de xícara, por exemplo, e 4,50 para aveludar esta caixa. Daniel chega a faturar 7 mil reais por mês com a empresa. O mercado é excelente, a diversificação de peças é enorme, muitas peças chegam para flocar, desde uma caixinha de um porta-joia a uma peça técnica de alguma empresa, sabe, uma caixa técnica para colocar peças caríssimas. O cliente Francelino Oliveira traz aqui cabides de roupa para serem flocados. É uma experiência que eu quero fazer, então eu trouxe esta cor para você aplicar neste cabide de aluíno. O processo é rápido. Primeiro os cabides são tingidos e depois aveludados. A flocagem é feita em poucos minutos e eles já saem prontos para serem comercializados. Vendo o cabide porque este é o meu negócio, e eu floco o cabide para ajudar a fidelizar o cliente. O cliente, às vezes, com um produto mais refinado, e este é o motivo de eu flocar o cabide. Esta loja encomenda cabides flocados de vários modelos e cores. As roupas mais finas ficam penduradas nesses cabides. Aqui, eles dão charme às peças e ajudam a vender mais. Ele dá um caimento muito melhor para as roupas. E com essa proteção, ele não desfaz, não puxa fio, dá um caimento ótimo, ele não é aquela coisa que amassa, que prejudica as roupas. Pequenas empresas, grandes negócios, fica por aqui. Uma ótima semana a todos e até o próximo programa. Eu espero você. E aí A CIDADE NO BRASIL